Não tem igual, o resto já era. É só o quadro disso. E aí, galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui da loja Júnior Som. Hoje é o sábado do vlog, tá, galera? Eu mostro na loja tudo que acontece lá, regular, as dicas. E hoje vai ser bem legal, tá? Vai ter uma carretinha lá com oito ramers 7K. E olha aí, o pessoal tava pedindo pra ver. Cadê o galo doido? Ele tava sumido aí no sábado do vlog. Tá ele aí, ó. Então é isso aí, galera. Vamos dar início lá. Vai rolar até um churrasquinho lá hoje. Então fica ligado no vídeo aí. Tamo junto e vai ter muita novidade lá. Valeu! E aí, galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui da loja Júnior Som. Hoje é o sábado do vlog, tá, galera? Pra quem não conhece, é um vídeo que a gente passa as regulares, vai mostrando o problema da galera. A gente vai resolvendo, vai mostrando tudo aqui que acontece durante o dia na loja. Então fica ligado aí. E hoje tem a carretinha do Breninho, ó. Oito alto-falante ramers 7K de 12 com a Taramp 160 mil. Daqui a pouco a gente vai ligar ela pra galera ver ela tocando aí. Galera, dá uma olhada aqui. Nós vamos pegar na estradinha. Sabe, a passada ela tava aqui. A gente fez uma regulagem, o cliente gostou. E eu comentei com ele que o processador ia ficar bem melhor, né? Então a gente já tá com o processador aqui já. Então vamos fazer a instalação dele aí. Pessoal, vamos dar uma olhadinha na estradinha aqui, ó. Já tá sendo instalado o processador. PX1 Pro. Ele tava com o STX-62. Ele esteve aqui na última regulagem do sábado do vlog. Ele sentiu que o som dele melhorou bastante. Mas igual eu tinha falado pra ele, o processador a gente ia conseguir dar um talento a mais na regulagem. A gente tá aproveitando também pra colocar o voltinho do sequenciador da JFA pra ligar os amplificadores em sequência, tá? Ele tava ligado de uma forma aqui que ele só acendia. Se caso esse carro abaixasse a bateria, ele ia queimar os amplificadores e não ia desligar. O voltinho do sequenciador tava só de enfeite mesmo. Então agora ele tá ligando cada módulo pro sequência. E dessa forma aqui ele vai funcionar normal, né? Se caso a bateria abaixar, ele vai fazer o corte de todos os remotos. Galera, dá uma olhada aí, ó. Estradinha já tá com o processador instalado. PX1 Pro. Voltinho do sequenciador agora ligando tudo certinho. Cada saída. Pro amplificador, pro outro. Tudo bacana. Então eu tô configurando agora a regulagem aqui. Vamos dar uma olhadinha como é que ela tá tocando aqui fora. Olha aí. DJ Henrique Hit chamando que esse é a baile de favela. DJ Henrique Hit chamando que esse é a baile de favela. Tka 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 tka. o gavi ta cruel, o gavi ta cruel, fazendo tu balançar o gavi ta cruel E o gráfico ficou bom ou não? E o som ficou bom? Ficou? Galera, vamos passar aqui para esse HB20, dá uma olhada aqui no projeto dele, que legal. SDS1350, 2.405 e um tweeter ST400, vamos dar uma olhada lá no painel de módulo. Vamos dar uma olhada aqui no painel, galera, tem uma bateria aqui, a princípio é de 90A, cabeamento de 25A, para o amplificador, o que está vindo lá da frente é 16, mas isso aqui não afeta muito não, porque é só para manter mesmo, carregar a bateria traseira, o ideal é trabalhar com os dois cabos da mesma medida, que você tem mais energia, pode pegar da frente também e do alternador, mas aqui está tranquilo. Olha o painel aí, ST400, STX62 e um SD3000. Então vamos fazer uma regulagem aqui, vamos ver como é que está o corte aqui do crossover, do módulo, e já mostro para vocês aí tocando. Galera, aqui é o seguinte, a gente fez uma regulagem, a gente notou que a bateria estava baixa, né? Então ligamos uma fonte aqui para quebrar o galho dele aqui, para a gente fazer uma regulagem perfeita aqui, para a gente ver como é que o som dele tocaria e estivesse com a energia certinho, né? Então dá uma olhada aí. É pra você, que é. É, recalcado e cubado, mané, ó. É isso, MG, a pressão do meu som é de assustar, a pressão do meu som, é de assustar, a pressão do meu som, é de assustar. Aí galera, KB20 é só a bateria, tá cheia e tocou bem. O que eu vou fazer com ele aqui? Vou fazer uma marcação para a gente fazer um painel de modo, colocar uma 5000, um processador e mais uma bateria. Aí a trilha dele vai ficar sinistra, viu? Aí nós vamos dar a renação da fé fácil. Olha como é que ele fica bravo lá. Fica bravo. Fica bravo não, Zú? Filma aí pra galera ver tocando aí, porque o pessoal acho que não viu no canal, só viu no Instagram. Não vou lombrar muito não, senão vai estragar nosso sábado vlog, mas olha aí, galera. Duas baterias de 140 de caminhão aqui dentro, consegui fazer um painel pra ele de LED, olha aí. Eu sou o Rio! Marbreza na vibe, não quer ver o creche, não tem bozão que te faz mexer. Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer. Marbreza na vibe, não quer ver o creche, não tem bozão que te faz mexer. Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer. Maravilha, idosa, vem jogando, abre, fecha, clicadinha, passando e me sensualizando. Eu dou uma olhada aqui na Saveiro. Eu tô com o nosso amigo aqui da Balestra Parts. Eu vou colocar o Instagram dele na descrição. Galera, dá uma entrada e dá uma olhada. Olha que legal o material que ele tem aí. E aí, amigo, beleza? Como é que tá? Tudo bom? Vou mostrar pra galera aí seu material muito top. Eu tenho acompanhado ele há um bom tempo aí no Instagram, galera. Olha só. Dá uma olhada aí. O material dele é muito show. E é o seguinte, ele deu uma passada hoje aqui pra falar um pouquinho do material, né? Isso. Então, eu trabalho com peça importada. Comecei quando eu procurava coisa diferente pro meu carro aqui no Brasil, não tinha. Aí comecei a importar e, a partir daí, eu criei a loja. Tem toda a linha de volante, várias marcas, pedala de esportiva, manota de câmbio, filtro esportivo, spoiler universal. Tem uma quantidade gigante de coisas. A grande maioria não é específica pra um carro, mas serve em todos os carros. Os volantes servem em qualquer carro. No Instagram tem mais coisa. A galera quiser dar uma olhada nos produtos, vou deixar aqui embaixo no vídeo, a descrição do link dele no Instagram. Tem muito material legal. Já fortalece lá, galera. Segue lá. Coloca um comentário. Olha só que top as peças dele aí. Aí, galera, ó, filtrozão já instalado na Pérola Negra. Agora já tá com escape o filtro. Vamos dar uma olhada aí, o barulhão que deu. Peraí, 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 peraí. Ficou zero, hein, Matheus? Divulga aí, ó. Filtrozão ou roncão que deu? E aí, ó. Então é isso aí, galera. Você que gosta de modificar seu carro e deixar com um visual mais esportivo, um barulhão top, sem gastar muito, com produto de qualidade, balestra a parte. Só chamar lá no Instagram. Moro, tá lá. Fechou? Então é isso aí. Ele tem muito mais materiais lá, tá, galera? Dá uma olhada lá. Tem tudo. Olha que legal esse aerofólio aqui, ó. Vou mostrar pro pessoal aqui. Ele é tipo de fibra de carbono, né? Tipo imitando fibra de carbono. Serve qualquer carro. Qualquer carro. Você cola na parte traseira do carro, ele faz um aerofólio e tem um acabamento nas pontas. Vamos dar uma mostrar pra galera aqui. Aí, ó. Olha que legal. Aí depois tem um acabamento que você põe na ponta. Cadê esse? Aí dá o acabamento final do carro. Legal demais, viu? Esse aqui também é bem interessante. Vamos mostrar pro pessoal aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Olha que legal, pessoal. Esse aqui é o cubo de saque rápido, quando você usa volante esportivo. Serve em todos os meus volantes. Aí você tira ele do carro, depois só encaixa ele de novo. Pra quando você quiser só deixar lá decorado, durar, fácil de tirar e colocar. E serve também como segurança, né? Exatamente. Cara, Nesse, leva o volante. Você vai sair, tira o volante do carro e acabou. Como é que o cara vai levar lá? Tem muita gente que usa pra isso. Legal demais. Olha o Mercedão, galera. Que top. Galera, dá uma olhada na carretinha dele aí, olha a pressão. Não tem igual, o resto já era. E tem mais uma olhada na carretinha dele. E tem mais uma olhada na carretinha dele. E tem mais uma olhada na carretinha dele. Toca muito e ela é novinha. Tocou o quê? Umas três vezes, Breno? Tocou uma vez só. Tocou uma vez só, pra valer mesmo e agora aqui na loja. Então dá uma olhada aí. Tarampi, 160 mil watts RMS. High Volt. Tem uma banda 9.8, pra trocar drives e tweeters, né? Fonte High Volt da Stetson. Tem uma fonte da usina aqui de 200, pra carregar a parte de 12. Os voltinhos. LED, LED. Processador 2448. Paine golfinho. São 24 baterias de? 60 amperes. 24 baterias de 60. Olha aí as fontes da JFA de 10 amperes. Então aqui tem uma fonte pra cada bateria. São oito drives 4160 da Eros. Oito alto-falantes de 12, de 3.500 watts RMS. Quatro tweeters ST400. É pegar e fazer bagunça, galera. Porque o trem toca, tá? Os vizinhos aqui de cima nunca reclamam. Só os da frente. Agora os de cima aqui quase caldo da varanda. Ele querendo pegar nós aqui. Ela é plotada dos lados. Olha aí que legal. Não sei se dá pra ver bem no vídeo aí. A única coisa que eu faria se fosse minha aqui era meter umas rodonas de liga nela. Pra fechar o conjunto mesmo. Então tá aí. Carretinha, lourinho, som. Dá uma olhada aqui, senhor. Quem tá aqui hoje, mano. Sininho voltou. O que tem que fazer, sininho? Se inscrever no canal e deixar o like. Ah, não. Ativar o sininho e ele esquece o seu. Caralho. Tá zona. Agora é o super choque. Olha o cabelinho dele. Olha, chora, hein. Tem que fazer o que? O que tem que fazer? Galera, vamos passar aqui pra esse palho. Dá uma olhada aqui. Todo sábado o vlog a gente mexe em alguma coisinha, né? Só melhorando ele. Então hoje é um K1200 e um voltímetro da JFA. Dá uma olhada aí. Então o menor já tá mexendo aí. Vamos fazer a instalação. Já mostro pra vocês tudo ligado e ele tocando fora. Galera, vamos passar pra regulagem desse Fox aqui. Eros de 450 de 12, uma X e um Twitter, tá? Vamos fazer a regulagem aqui com uma HL800. No palinho já tá ligado já o voltímetro da JFA. Controle K1200 tá sendo instalado ali. A gente já vai conferir tudo certinho. Vou mostrar pra vocês aí já instalado e tocando. Caixinha com o alfano de 450, D50X e o tweetinho ST200. Dá uma olhada o tanto que toca. Olha aí. HL800, ó. Ninguém fala que é ela, hein? Ó. Dá uma olhada aí, galera. Tudo instalado já certinho. Controle, filé, troca de música aí. Aí, ó. Certinho. Vamos passar pro próximo carro aí. Dá uma aumentadinha pra galera ver. É o DJ Boyer. Aí, galera. Vamos dar uma olhada aqui nesse som tocando. Ele teve aqui sábado passado. Vamos ver qual a regulagem que tá. Pra ver se a gente consegue firmar um pouco o grave aí. Pra ver se o cone não balança tanto, tá? Vamos ver qual que é o corte que tá aqui. Abra a Mari gosta aqui. Tu vai assustar com grave. Dá tua cara, eu vou rir. 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 Então vem, então, vem, então vem de ver. Galera, aqui é o seguinte, foi instalado o processador, né? Aqui foi instalado o processador 2448 e a gente fez um corte no limiter pro grave ir até o 40. Olha o nego do borel, hein, Lombra? E aí, galera? Então é o seguinte, tá feita a regulagem aqui, até o 40 o grave sobe, chegou no 40 ele fica, o limiter ligado. Aí aumenta só a corneta depois do 40. Então o cone ficou estabilizado, não deu cheiro, temperatura tranquilo. Vou dar uma palhinha dele tocando, a gente não pode lombrar muito não, que agora já tá tarde, por causa dos vizinhos. Vamos dar uma olhada aí. E aí, esse é louco. Não mexe com o R7, que o menino é sagaz. Não mexe com o VG, porque os moleque são sagaz. Você tá aqui e vai... Ele é burro. Louque a tua cara é hoje, meu maior desejo que tu é favora, com a minha esperança. Não te dê abertura, então não vende confiança. Vou desligar. Vou desligar. Aí galera, a gente tá fazendo um sorteio aqui pra galera que ficou até o final aqui, ó. Todo mundo. Então vamos ver aí a sacolinha. Já tá todo mundo aqui, Zé? Você pôs seu nome? Eu não vi que você pôs seu nome não, é pôs? Não sei. Eu acho que você não pôs não, você pôs de todo mundo pôs seu nome. Pôs não? Não sei. Você pôs não. Eu não lembro. Eu acho que você pôs. Eu não lembro. Qual pôr aí, vai? Se o menor ganhar, a gente sorteia de novo. Se o Matheus ganhar, a sorteia de novo. Não, o Viagre no Rio de Janeiro. Se o Júnior ganha, a sorteia de novo. Que isso? Olha lá, o menor ficou triste, olha lá. Vamos lá. Se eu quiser ir para mim, a gente vai dar roupa tirar a gelada. Aqui, a GoPro, escuta aqui, a GoPro tá com 1%. Pra demorar não, pega o cabelo, filma ele aí, o cabelo do... Como é que é o nome? Fecha o olho. Sininho. O sininho, mas é o cabelo do Super Shock, vai. Pega aqui, no saco. Põe a mão no saco. Põe a mão no saco. Põe a mão no saco, é sininho. Fecha o olho. Um só, viu, Zé? Um só. O que é que saiu, meu? O que é que você abriu? Começa uma lei. Fica Jesus. Vai de novo, vai de novo. Não, você é de novo ou não, Sol? Sol, você tá roubando já. Tá abrindo a mão, porra. Aí, ó, pega alguém. Vamos fazer assim, pão. Joga na churrasqueira aí, vai. Pronto, que sobrar, pega um do saco aí, vai. Um só, só. Eu peguei aí um aqui, ó. Vai, abre aí. Lucas Rodrigues. Lucas Rodrigues é ele. Lucas Rodrigues é ele. Ah, você tá zoando. Lucas Rodrigues é ele. Vamos lá pegar lá, então. Então tá aí, ó. Kitzinho de LED com controlador. Que maluco, ó. 15 reais do controlador, mais 40 do LEDzinho. Deixa eu entregar o pouco de ganho. Ó. 54 conto, hein. E o outro ganhador é o Lucas. Pera aí, Lê. É não, ó. A Honda Fit vai ficar chique agora, piscando aí na alta. Fechou. Pessoal, vamos voltar aqui pra essa saveira. Ela esteve aqui no último vídeo. A gente tá do mesmo jeito, com 1% de bateria. Vai tirar essa banda 1200 e vai colocar a HL800. Que a banda dele tá dando uns probleminhas. Vamos tirar ela fora, vamos colocar uma HL800. Vai ficar top. Então é isso aí. Logo, logo a gente vai mostrar ela tocando de novo. Vai ter que ser pro celular. Porque a GoPro, só Deus na causa, viu, velho. Ô, camerazinha ruim, viu. Então fica ligado no vídeo, hein. A gente já mostra ela tocando. Galera, vamos dar uma regulada aqui nesse projetinho do Siena. Ele tem um REC de 400, uma D50X e um Twitter. Da Selena aí, ó. ST400. A saveirinha já tá quase pronta já. Terminando a instalação do HL800 ali. Logo, logo vocês vão ver ela tocando. Eu consegui dar uma carga na bateria da GoPro. Aqui vai dar pra vocês verem ela tocando. Galera, aqui é o seguinte. A gente veio numa rua mais longe da loja pra fazer uma regulagem nesse Siena. Porque já é agora o quê? Umas oito horas? Quase oito. Quase oito já. Quinze para as oito. E os vizinhos estão chamando a polícia sem parar. A viatura chegou lá e falou assim. Cara, já tem mais de 20 chamados seu hoje. E muitas das vezes a gente não tava nem com o som ligado. Aí já é perseguição. Que eu discuti com o vizinho aqui. Então você já viu, né. Mas é isso aí. Nós estamos trabalhando. Eu sei que incomoda. Peço desculpa à galera aí que eu sei que incomoda mesmo. Mas é meu trabalho, né. Vamos ver se mais pra frente a gente aluga um lugar ou outro lugar. Um galpãozão. Não sei. Vamos ver o que vai dar aí. Tem que fazer a vontade de Deus, né. Então tá certinho aqui. A regulagem dele ficou legal. Ele tem uma TS-800 modelo antigo, né. Tem o Rex de 400, D-50X e um ST-200. Tipo assim, o grave dele ficou top. A TS-800 modelo antigo deu um grave bem legal de ataque. Tá bem firme. Depois colocando um crossover aqui, fechou. Dá uma olhada aí. É porque é difícil achar essa TS-800 modelo antigo. Mas das caixa trio que a gente faz aqui, sem bateria, sem crossover, é uma das que eu já vi tocando mais gostoso dentro do carro e com porta-mala aberta. Alto-falante de 15, Rex de 400, D-50X e um tweeter. Pra galera que quiser montar um projetinho sem bateria aí, ficou muito top, tá. Agora com os módulos novos, eu não sei se vai dar essa pegada não. Mas com a TS-800 do modelo antigo ficou show. Galera, dá uma olhada aí nessa Verona já com a HL-800 pra voz. MD-8000. Bateria é mato, cabeamento aqui de quase 100 milímetros. Aqui não é brincadeira não, desculpa. Não é MD não, é HD-8000. Vamos ver o gravão, olha aí. Galera, vamos dar um rolezão na Saveiro, que lá na loja não vai dar nem pra testar não. Já é mais de oito horas, olha o gravão. DJ Jonathan, mais uma versão exclusiva. Júnior Son. Júnior Son.